Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e eu quero dizer para vocês que esse fim de semana tive um tempo livre, consegui pensar melhor sobre as coisas, não foi tão corrido esse fim de semana e eu consegui refletir sobre algumas questões que eu creio que vão fazer muito sentido para você e vão te ajudar e muito a você interpretar o que está acontecendo no Brasil hoje e entender para onde nós estamos indo nessa selva, nesse Game of Thrones, nesse House of Cards chamado Brasil. Nesse emaranhado de reviravoltas, de plot points e peripécias chamada História Política Brasileira. Antes de a gente entrar no assunto, fico convite para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Seja inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, ok? Se gostar do vídeo também não esqueça de dar o seu like e de comentar. Comenta o que você acha desse vídeo aqui porque é muito importante o seu comentário, ok? Pessoal, nesse fim de semana caiu uma ficha muito importante aqui, inclusive algo que eu já tenho refletido sobre isso há algum tempo e tenho falado com vocês aqui nos vídeos sobre isso. Eu comecei a perceber o motivo pelo qual muitas pessoas da oposição, não só pessoas comuns da oposição, pessoas também que atuam, trabalham no mainstream midiático, que hoje é o grande establishment, é o mainstream midiático. O mainstream midiático revela a todos vocês, a todos nós, a opinião do mainstream, do establishment. O que o establishment quer é aquela opinião. Veja aquela história lá do início da questão da crise sanitária, de onde veio, veio daqui, veio dali. O ano passado inteiro eu não podia falar sobre esse assunto. Esse ano não só liberaram falar, mas virou a ordem do dia, quando sai até nos programas no Fantástico da Vida, tratando desse assunto, é sinal de que virou a vontade do establishment. Então, pessoal, uma vontade que a gente vê aí, muitas pessoas desejando que o atual nosso presidente brasileiro perca sua vida, desejando seu óbito, não só pessoas comuns, como eu estou falando, mas pessoas até do establishment midiático, escrevendo artigos sobre isso, como seria bom, né? Se o presidente nos deixasse, né? Esse tipo de coisa. E a gente via esse negócio assim, né? A gente vai se acostumando com isso. Mas o que está por trás disso, na minha leitura, na realidade, é que eles perderam todas as outras esperanças para tirar o presidente do poder. Isso aí, para mim, é um sinal de que só há uma opção para eles. A única opção que sobrou, que eles vislumbram, é o presidente bater as botas. É a única opção que sobrou. O que isso significa? Significa que eles estão sem saída, que eles estão sem chão, que eles estão sem opção. Já tentaram fomentar impeachment, já tentaram fomentar tanta coisa, atrapalhar as reformas, fazer todo tipo de acusações ali, que acabaram não se confirmando e por aí vai, e não deu certo. Torceram para a economia ir para o buraco com essa questão de crise sanitária. A economia está numa recuperação muito vigorosa, como eu tenho mostrado aqui nos vídeos para vocês. Inclusive, trago aqui no canal Daniel Lopes notícias e informações que raramente vocês vão ver, tendo grande destaque em outros lugares. Você vê o superávit record, a recuperação da indústria, a recuperação da confiança, a recuperação do consumo, recuperação do varejo, recuperação da compra em lojas. Todas essas recuperações aí, inclusive aquele dado importantíssimo que é a questão do aumento da produção do papelão ondulado. Isso é um enorme sinal de recuperação econômica, porque quando você está vendendo mais, você tem que embalar mais o produto, você tem que encomendar mais embalagens. E essas embalagens sendo encomendadas em aumento, é um enorme sinal para a indústria de que a economia está aquecendo novamente. Essas notícias todas mostram que aquele primeiro sonho que eles tinham, que era a crise sanitária gerar uma crise econômica, que isso gerar uma insatisfação popular e a insatisfação popular pressionar para que o presidente saísse e não fosse reeleito no ano que vem de 2022. Isso aí, pelo menos o que a gente está vendo agora, nesse mês de junho de 2021, está o inverso disso. Recuperação muito vigorosa. A outra questão que o próprio analista da Eurásia, da consultoria Eurásia, uma das maiores consultorias do mundo, ele falou que o que vai definir o ano de 2022 é, por um lado, a velocidade da recuperação econômica, por outro lado, a velocidade da imunização do povo brasileiro. Nós estamos vendo aí recuperação econômica em alta velocidade de recuperação. A questão da imunização também muito acelerada. Tem um gap ali entre a primeira unidade e a segunda unidade, o reforço que a pessoa tem que tomar. O reforço, a segunda vez que a pessoa tem que ir lá, ela está um pouco mais lenta. Tem que entender o porquê disso. Mas a primeira unidade está com um crescimento quase que vertical no gráfico, se você for analisar. Então, essas duas coisas apontam para aquela ideia de que a esperança do pessoal para acabar com a boa imagem do governo estavam indo um pouco por água abaixo. É claro que daqui até outubro de 2022 eles vão usar algumas cartinhas, alguns coringos, ou você acha que aquela ideia de surpresa de outubro só acontece nos Estados Unidos, né? Porque como nos Estados Unidos as eleições acontecem em novembro, sempre em outubro, no mês antes, acontece alguma coisa muito estranha, né? E tem essa lógica também, porque as coisas estranhas que acontecem, vamos pensar assim, um fato estranho que vem à tona, que pode atrapalhar o pleito nacional, né? Ou o estadual, mas que pode atrapalhar um pleito. O fato estranho, né? O que no jornalismo se chama de fé diverso, né? Um fato diverso. Esse fato diverso, esse fato estranho, ele não pode vir muito antes, né? Porque se ele vier muito antes, ele perde força, né? Ele desidrata até a época da chegada do pleito. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época do ex-presidente Collor, né? Porque a oposição ficou ali forçando a barra para ele sair do poder. O establishment midiático também comprou essa ideia, né? Ficou todo mundo incentivando. Primeiro falaram, esse é o melhor presidente, né? Melhor do que o bicho papão lá do Partido dos Trabalhadores na época, né? Então, esse é o melhor. Olha como ele é jovem, olha como ele é capacitado. Ele até pilota jet ski, né? Pilota jato e tal. Então, o establishment midiático botou uma pilha, né? Esse aqui é o nosso bom candidato. Algum tempo depois, começaram a falar, não, esse candidato, esse presidente precisa ser retirado. E aí, o que acontece? Ele saiu do poder muito antes do pleito seguinte. E deu tempo para o seu vice Itamar Franco fazer um governo de coalizão, um governo interessante. Criaram ali as bases do plano real e o FHC era o ministro da economia daquela época. Levou os louros ali, né? Da vitória por essa solução do nosso problema de mudança constante de moedas, né? Aqueles planos Bresser, né? Aqueles planos que não tinham funcionado. O plano real acabou funcionando e deu força para que eles conseguissem eleger o seu candidato, que naquela época foi a FHC. Então, a oposição daquela época do Collor achava que, tirando o Collor, quem ia assumir era exatamente o ex-presidente aí do Partido dos Trabalhadores que saiu da cadeia, né? Mas não foi porque deu tempo, né? Ele saiu muito antes de chegar a época do pleito, né? Então, não foi uma surpresa de outubro, né? Foi uma surpresa de um ano antes. E uma surpresa de um ano antes, ela desidrata, ela mingua, né? Ela dá espaço para você fazer esse tipo de atitude. Da mesma forma aqui também, o pessoal sabe que se eles tiram o atual presidente agora, né? Eles sabem que o que acontece, né? O vice vai governar e o vice pode entregar um serviço ali que surpreenda, né? Porque o atual vice parece que funcionou essa decisão, né? Porque você tira o presidente e bota um general ali no lugar, um general que ninguém sabe exatamente como é que ele funciona, né? Como é você trocar o certo pelo incerto. Então, a ideia que eles têm é ir desidratando, né? E ir colocando ali adjetivos negativos, né? Colocando informações negativas para tentar tirar a força do presidente. Porque eles sabem que se tirá-lo agora também não seria uma opção ideal. E depois que eu falei para vocês, inclusive, no vídeo de sábado, né? Um dos senadores ali expoentes da comissão parlamentar que está acontecendo no Senado falou que a comissão não vai prender ninguém nem fazer impeachment de ninguém, né? Então, ele já meio que mostrou que aquilo ali é uma espécie de reunião de fatores negativos para que o próprio povo, olhando os fatos que ali forem levantados, decidam se quer que o atual governo continue no poder. Então, o que a gente está vendo é mais ou menos isso, né? A recuperação econômica está indo bem, a questão da imunização está bem rápida, né? As pessoas já, praticamente, alguns estudos mostram que até o fim desse ano todo mundo no Brasil já vai estar imunizado, aqueles que quiserem, obviamente. E também, a única questão que havia sobrado era a questão da seca, né? Eles estavam ali torcendo para que o Brasil tivesse uma crise hídrica para que houvesse um desabastecimento de energia e isso fizesse chegar um racionamento, que é um negócio muito impopular para quem está no governo, e esse racionamento fizesse com que a aversão ao atual governo caísse. Essas coisas todas, assim, ficando um pouco fora do horizonte deixam a oposição sem chão. Por isso que eles ficam ali no seu cantinho se lamentando e desejando que o presidente bata as botas. É por isso, é porque tem tanta informação positiva chegando que eles sonham ali, a única opção que resta para eles de esperança de uma troca de governo é que o presidente parta dessa para uma melhora. É por isso que isso aumenta tanto, mas, por um lado, é um sinal da baixeza, do espírito daqueles que desejam isso, mas, por outro lado, é um sinal de que se eles estão vendo isso como a opção que sobrou é porque o negócio está bem desfavorável para o lado deles. Ou seja, é sinal de que o Brasil está indo bem porque eles são daquele time do quanto pior, melhor. Mas se você é do time do quanto melhor, melhor, vamos celebrar essa semana porque está melhorando bem e, graças a Deus, o povo brasileiro está podendo voltar à normalidade. As contratações estão aumentando, o desemprego sendo reduzido, as imunizações crescendo e o Brasil vislumbrando uma saída para essa situação totalmente desfavorável que tomou o mundo inteiro de surpresa. Então, uma boa semana para você. Fique com Deus, ame em todas as coisas, retenho que é bom, um forte abraço e eu peço a Deus, como sempre tenho feito, que Ele nos proteja das enfermidades, da falência, do desemprego e que você tenha uma semana abençoada. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. A gente volta em breve com mais vídeos aqui no canal. Daniel Lopes, forte abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto